O Ernesto, traga essa história porque servidores da educação são investigados por não tomarem a vacina contra a Covid. Por investigados, entenda-se alvo de um processo administrativo por parte da Prefeitura de Araraquara. Você vai trazer essa informação, mas eu já faço uma pergunta, né? O que aconteceu com os anteriores? Porque essa é a segunda leva de profissionais de educação que respondem a processos administrativos por não tomarem a vacina. Agora, qual que é o efeito disso? O que a Prefeitura tem feito com aqueles em que já se constatou essa situação? Fico muito curioso de saber, porque também abriu um processo para constatar, e ponto final, nem a pessoa toma vacina, nem acontece alguma coisa, sabe que... E não estou defendendo isso, só estou pensando nos dois opostos, né? Ou ela toma vacina e ela sai do serviço público, ou senão fica só uma birrinha aí que não chega a lugar nenhum. Pois não, Ernesto? A Prefeitura de Araraquara abriu três processos administrativos disciplinares, os PADs, para apurar a conduta de três servidores municipais que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid-19. Esses processos administrativos envolvem trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação que se recusaram a tomar a vacina entre os dias 6 e 7 de abril. De acordo com as portarias, os trabalhadores descumpriram o decreto municipal que trata e estabelece a obrigatoriedade de vacinação contra a doença para funcionários públicos da administração pública, direta e indireta. Os trabalhadores não apresentaram justa causa médica. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 180 dias. Ok. O que acontece num caso como esse? A pergunta que eu estou fazendo aqui à Prefeitura. O que aconteceu já com os processos administrativos anteriores? Senão a gente banaliza a abertura do procedimento e banaliza também a exigência da vacina. E pergunto, profissionais da educação, meu Deus do céu, que estão aí em contato com crianças, ou são servidores técnicos, não sei, me parece que são professores, porque a recusa da vacina frente ao sucesso comprovado da vacinação, ela foi comprovada pela ciência e comprovada a olhos nus, a nossa frente. Nós vimos a vacina ser efetiva no controle da doença, na redução dos óbitos, na redução das gravidades, na redução das internações. Por que essa resistência, meu Deus do céu? Eu, sinceramente, souber que um filho meu está sob tutela de um professor como esse, eu começo a ficar em dúvida o que ele está ensinando, se ele acredita realmente na ciência ou se ele está ali só cumprindo tabela. O interessante é saber se ele tem filhos e se os filhos dele tomam todas as vacinas, vacinas regulares, vacina, aquelas vacinas regulares para crianças, porque você tem razão, Luiz Antônio, não tem justificativa. Se os filhos tomam todas as vacinas, então por que ele se rebela num momento como esse? Seria aí uma atitude política? Seria uma postura realmente política, muito mais política do que realmente a certeza absoluta de que o remédio poderia causar algum efeito contrário? Sabe, é alguma coisa que a gente fica aí um tanto quanto em dúvida, né? Lamentável, mas infelizmente isso existe, né? Eu não acredito numa atitude política porque seria muita burrice você não acreditar em algo e fazer exatamente aquilo colocando a sua vida em risco por interesses políticos. Eu acredito que a pessoa não tomou porque eu não consigo aqui saber o que realmente passa na cabeça das outras pessoas. Eu sei o que passa na minha. Agora, eu sempre defendi aqui, vou continuar defendendo, que embora eu não concorde, porque eu tomei todas as vacinas disponíveis e vou tomar sempre que tiver, mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de escolha. Se ela não quer tomar a vacina contra a Covid, é um direito que ela deve ter. Eu posso não concordar como não concordo, como você também pode não concordar. Agora, obrigar a pessoa a tomar a vacina, inclusive eu faço uma pergunta, qual o impacto disso? Na administração pública de Araraquara, na contaminação, tem estudos mostrando, porque também Araraquara aprovou o passaporte da vacina. Qual foi o impacto de se criar uma lei sobre essa questão? Então, Madalena, eu acho que a discussão, ela fica muito no campo de opiniões. Ah, porque eu acho que tem que tomar, porque eu acho que tem que tomar quem não concorda, por exemplo, eu penso que nós temos que ter estudos e as pessoas têm que ser livres, porque eu continuo achando, eu acredito que quem não toma a vacina está colocando só a sua própria vida em risco, não está colocando a vida do próximo, está colocando a dele, a dele e se ele está colocando em risco, porque quem tomou a vacina está protegido. Por mais que seja contaminado e os estudos têm mostrado, como o Luiz mesmo falou, a pouca ciência tem mostrado, quem está vacinado com a vacina em dia, se for contaminado, porque pode ser contaminado, a vacina não impede, é claro que ele vai desenvolver sintomas mais leves. Diferentemente de quem tem alguma doença pré-existente, aí o quadro pode se agravar. Agora, quem não tomou, aí o risco é ele que está sofrendo. Não, senhor, nós estamos num problema de saúde pública, a questão não é individual, Chico, nós estamos numa pandemia, aquilo que eu fizer impacta em você. Mas qual foi o impacto que trouxe para Araraquara? O impacto que trouxe, Chico, é evidente, qual estudo? O estudo de Araraquara, os funcionários da educação que não tomaram, qual foi o impacto? Calma, Chico Lourenço, se abra o contraditório, por favor, o estudo de que quanto maior o número de pessoas imunizadas, menos agravamento da doença e menos impacto na saúde pública. Porque se essas pessoas não tomam a vacina, Chico, elas têm que bater na porta de uma UPA para ser medicada, para pedir uma internação, têm que bater na porta de um hospital. E aí aquele outro, que tem outros problemas de saúde, em decorrência de outras situações que ela provocou, essas pessoas têm um acesso ao sistema de saúde impedido, porque alguém se recusou a tomar vacina e está lá sendo custeado pelo Sistema Único de Saúde, porque ela desacreditou a ciência, porque ela foi no barulho de WhatsApp, porque ela, por posição política, e tem muitos assim, não tomou a vacina, porque, sabe, o seu líder era contrário e ela seguiu. Então, caso de saúde pública, Chico, não envolve liberdades e direitos individuais, são as questões coletivas que se sobrepõem. Se não, vou dizer que, eu limpo o meu quintal se eu quiser. Em relação a dengue, quem está sendo prejudicado sou eu que vivo na sujeira. Não! A sujeira do meu quintal impacta os meus vizinhos e, portanto, a prefeitura deveria meter o pé no meu portão e me obrigar a limpar o meu quintal, meu amigo. Não vou tirar minha carta de evitação, porque o problema é o seguinte, se eu cria o acidente, eu crio o acidente, eu sou o culpado por isso. Eu já sei dirigir, não preciso ser habilitado. Não preciso ser habilitado, então, quer dizer, mas ele pode matar o outro que está na mesma estrada. O debate é bem mais profundo, Luiz, porque quando você defende essa questão da saúde pública de impactar o sistema, você cai em contradição? Não. Porque você, inclusive, cai em contradição, sim, porque você defende a liberdade individual de pessoas, por exemplo, que queiram consumir maconha, porque você disse que você é a favor da flexibilização. Eu já ouvi você falar isso nessa mesa. E a pessoa que é consumidora de entorpecente, ela pode ter problemas de saúde, geralmente desenvolve, sim, problemas de saúde, impacta o mesmo sistema de saúde que você está dizendo e que você defende que essas pessoas que não tinham vício do entorpecente, que se tornaram dependentes porque quiseram, porque começaram a usar entorpecente. Eu tenho certeza que não foram forçados, eles começaram porque quiseram. Depois, você diz, não, tem que tratar essas pessoas, porque isso é problema de saúde pública, impacta o sistema, impacta o orçamento público e você tem visões contraditórias. Não, contradição é sua, que defende a liberdade individual a respeito do vírus. E aí, quando se trata da questão do consumo de drogas, aí o problema não é individual. A contradição... É porque a droga não tem permissão constitucional. Eu ouvi você falar... Não, mas não confunda as coisas. Não, você... Não confunda as coisas. Usar drogas não é permitido. O direito individual é constitucional. Você que deturpou... Não confunda a audiência. Você, Chico Lourenço, que deturpou a minha opinião. Eu não digo que as pessoas devem usar drogas. Eu só acho que não é... Você disse que pode. Você quer escutar? Você quer escutar? Você disse que pode. Não, 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 senhor. Aí é a sua limitação, Chico Lourenço, que impede de você compreender o que eu disse. Eu defendo a descriminalização. Então... Não, não. Não está facilitando o acesso? Não, por exemplo, o álcool é descriminalizado. Eu não defendo que as pessoas bebam. Eu só não acho que a pessoa tem que ser presa, porque a questão não é tratamento na cadeia. Não é a cadeia que trata isso. Isso vai ser tratado no sistema de saúde. O meu ponto, que você não entendeu e você deturpa o que eu digo, é eu sou a favor da descriminalização. Ou seja, a pessoa não tem que responder judicialmente, envolver a polícia numa questão que a polícia não resolve. Uma questão que é uma dependência química, ela tem que ser tratada do ponto de vista da saúde para ela se livrar do vício. Eu não quero que ela fique dependente. Eu não quero que ela fume maconha. Eu não quero que ela beba álcool. Eu só acho que nós estamos gastando mal. Tanto é que a polícia está toda empenhada no combate às drogas e as drogas estão aí correndo livremente. É uma política de fracasso. É uma política que consome dinheiro público e não chega a resultado nenhum. é essa minha visão. A descriminalização das drogas, ela é defendida por aqueles que acreditam que a descriminalização vai reduzir a violência. Vai ter um equilíbrio maior sobre consumidores, sobre o comércio e evitar, logicamente, aquilo que vai acontecendo hoje. Com tamanha violência e nós não estamos cuidando daqueles que realmente precisam. quem sabe, com a descriminalização das drogas, como a cerveja hoje, as bebidas alcoólicas, pagam uma enormidade de impostos. Esses impostos vão justamente para os órgãos de saúde, para tratamento, muitos daqueles que são dependentes das drogas, do álcool. Está certo? Agora, hoje as drogas, do jeito que está, simplesmente, elas geram violência, elas geram uma dependência de pessoas que não têm o tratamento adequado e me parece que tudo isso agrava ainda mais uma situação. Pode ser que até o modelo não venha a dar certo. Tá bom? Pode ser que tenhamos que voltar atrás. O atual não está funcionando. Porque o atual está muito pior. Você, olha, se você comemora, aquilo que a gente comemorou, nossa, você viu? A preensão de uma tonelada, o caminhão passa, fazem passeata, tocam buzina, tal, mas não sei quantos caminhões estão passando em colume e sendo distribuídas ali na frente. Quer dizer, é uma situação que não está dando certo. O modelo atual só ataca o modelo comercial, Madalena. O que muda realmente é como o dinheiro está trafegando nisso. Você tem um governo assistindo a criação de um enorme mercado paralelo e o governo não vê absolutamente nada desse dinheiro em cima de impostos. É lógico que ninguém aqui vai fazer apologia de consumir qualquer tipo de droga porque realmente faz muito mal para você. mas um dependente químico ele é primeiro um doente e é um problema para a sociedade. um problema para a sociedade. Obrigado.